Ao menos 260 pessoas morreram por conta de uma chuva na África do Sul. A maior parte dessas vítimas fatais estavam ali em Durban, a principal cidade da província. Ali que nós temos um ponto que é bem delicado para essa região quando chove. Esse temporal que atingiu a costa leste do país foi o mais intenso dos últimos 60 anos. A causa seria um fenômeno meteorológico que trouxe o frio e também a chuva para grande parte desse território. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, em alguns pontos, esse volume da água chegou a mais de 450 milímetros em 48 horas. Muito parecido com o que nós vimos aqui no litoral de São Paulo. Aqui ainda foi pior, a quantidade de milímetros foi mais alta. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.